Música Música Oi crágio Música Música Obrigada Tietê Eu amo a gente Eu tô morrendo aqui, é bem alto, morrendo Tá, meu bom Oi, Toma Oi, Toma Oi, Rafa Eu tô morrendo aqui, eu moro na capital de São Paulo, né Então aqui não tem praia, é muito cultural, não tem praia Eu gosto de jogar música de futebol também Fazer esporte, jogar vôlei, correr E você, Rafa, você pode fazer o quê? E você, Rafa, você pode fazer o quê? Tchau, tchau.